Poesia de Vinícius de Moraes e Carlos Lira, A Primavera O meu amor sozinho é assim como um jardim sem flor. Só queria poder lhe dizer a ela como é triste de se sentir saudade. É que eu gosto tanto dela e que é capaz dela gostar de mim. E acontece que eu estou mais longe dela que da estrela a reluzir na tarde. Estrela, eu diria, desce a terra, o amor existe. E a poesia só espera ver nascer a primavera para não morrer. Não há amor sozinho, é juntinho que ele fica bom. Eu queria dar-lhe todo o meu carinho, eu queria ter felicidade. É que o meu amor é tanto, um encanto que não tem mais fim. E no entanto, ele nem sabe que isso existe. É tão triste se sentir saudade. Amor, lhe direi, amor que eu tanto procurei. Ah, quem me dera, eu pudesse ser a tua primavera e depois morrer. Quando vier a primavera, se eu já estiver morto, as flores florirão da mesma maneira e as árvores não serão menos verdes que na primavera passada. A realidade não precisa de mim. Sinto uma alegria enorme ao pensar que minha morte não tem importância nenhuma. Se soubesse que amanhã morria e a primavera era depois de amanhã, morreria contente, porque ela era depois de amanhã. Se esse é seu tempo, quando a vi era dever, se não no seu tempo, gosto que tudo seja real e que tudo esteja certo. E gosto porque assim seria, mesmo que eu não gostasse, por isso, se morrer agora morro contente, porque tudo é real e tudo está certo. Podem rezar latim sobre o meu caixão, se quiserem, se quiserem, pode dançar e cantar a roda dele. Não tenho preferência para quando já não puder ter preferência. O que for, quando for, é o que será, o que é. Fernando Pessoa disse Abre-te, primavera, tem um poema à espera Do teu sorriso um poema indeciso Entre a coragem e a covardia Um poema de lírica alegria Refreada A temer de ser tardia E ser antecipada Dantes nascias Quando eu te anunciava Cantava E no meu canto acontecias Como o tempo depois te confirmava Cada verso era a flor que prometias No futuro sonhado Agora a lei é outra Principias E só então eu canto confiado Os poetas escolhidos Para esse trabalho Vinícius de Moraes é brasileiro Nascido no Rio de Janeiro Nasceu em 1913 E faleceu em 1980 Fernando Pessoa É o português famoso De Lisboa Ele morreu em 1935 O terceiro poeta é o Miguel Torga Ele é português também Nascido na cidade de São Martinho de Anta Nasceu em 1907 Apareceu em 1995 Para mais informações Veja no comentário Que eu vou deixar mais informações Sobre esses poetas Que fizeram essa obra aí Essas poesias sobre a primavera Que é o caso que estamos retratando aí Ok gente? Pessoal Não tenho a sensibilidade Nem a capacidade de ver a natureza Da forma que esses poetas Com grande experiência Falaram Mas vejo cores poderosas Cores berras Inexplicáveis Odores inebriantes Flores Flores e frutos Que manifestam O poder e a sensibilidade Do Criador É a Mãe Natureza Dando a luz Na primavera E a Mãe Natureza Então E a Mãe Natureza É a Mãe Natureza É a Mãe Natureza 永 vulnerabilidade É a Mãe Natureza Entrada En weather As e briador E a Mãexture O poder e a Mãe Yani 아 Ora Son E o mar A Mãe E o ôn El